Perdeu, perdeu irmão! Perdeu, perdeu irmão! Como é que é? Passa o celular irmão! Passa a carteira também! Tu tá achando que eu tô de brincadeira cara? Tu tá achando que eu tô de brincadeira cara? Como é a tua vagabundo? Como é a tua vagabundo? Vai ficar me remedando? Vai ficar me remedando? Para com essa porra! Ai meu irmão, eu tô armado! Meu irmão, eu tô armado! Eu sou perigoso! Se periguize! É termongoloide? Ai eu vou te dar um tiro! Meu irmão, eu vou te dar um tiro! Eu tô falando sério! Eu tô falando sério! Eu tô falando sério! Pã! Tomar no urso! Temer no urso! Tô dando... Ação! Eu sou otário! Caraca no irmão! Qual é a tua vagabundo? Porra, acho que esse aqui é... Temer no urso! É periguize! Pega! Calma ai, eu quero fazer o som melhor. Como é que eu posso fazer? É termongóide? Temer no urso! Temer no urso! Temer no urso! Você é muito bom, moleque! Fala isso! Porque a minha cena não tem... É! É! Obrigado.